Oi gente, tudo bem? Vim falar um pouquinho sobre um assunto mais sério hoje com vocês que aconteceu comigo no decorrer dessas últimas semanas. Bom, os pais da minha amiga, eles têm laboratório e por isso eles estão em contato direto com pessoas infectadas. Então, eles fazem exame de rotina, né, pra ver se eles estão com corona e tudo mais. E como eu tô com eles, obviamente eu tive que fazer também. Isso foi no decorrer das últimas semanas. Enfim, além de tudo, eu achava, eu tinha uma leve suspeita de que eu havia pego covid na época do carnaval. Porque alguns amigos meus foram infectados e eu tava com isso na cabeça. Enfim, fiz o teste, o resultado saiu bem rápido e deu positivo. Só que, estranhamente, todo mundo da casa também fez e ninguém estava com o vírus, só eu. E aí, eu fiz outro exame, eu fiz três exames no total. Eu fiz o segundo exame e deu inconclusivo. Então, eu não sabia se eu estava, se eu não estava ou se eu já tinha tido. Bom, fiz o terceiro exame, que saiu hoje. E deu que eu já tive, tenho mais, eu tô curada. Só que, assim, eu achava que eu tinha pego no carnaval, mas faz muito tempo. E quando deu positivo, eu tava sem sintomas nenhum. Eu tava muito, muito bem. Então, por isso que eu fiquei surpresa. E uma coisa que eu queria falar, às vezes, assim como eu, você pode não apresentar sintoma nenhum, mas você é um transmissor. Então, você pode passar pra sua mãe, pra sua avó, pra sua tia, ou pra aquelas pessoas que você ama, que são grupo de risco, sabe? Então, por isso é bom ficar em alerta. Por isso, não fique por aí viajando, ou dando rolê na sua casa, ou convidando com seus amigos. Porque não é hora, sabe? A gente tá no meio de uma pandemia, a gente vai ter tempo de sobra pra isso. Então, se cuidem, galerinha. Porque, às vezes, você pegou o vírus e você nem sabia que você tinha pego, como foi o meu caso. Enfim, mesmo eu já tendo pego uma vez, isso não significa que eu tô imune ao vírus. Então, eu posso pegar de novo. Por isso que eu vou ficar quietinha em casa e tudo mais. Mas, enfim, só queria contar isso mesmo pra vocês. E queria também falar pra vocês assistirem os stories do meu amigo, que ele acabou sendo infectado. Porque ele não teve a mesma sorte que eu. Ele tá num hospital com outras pessoas infectadas. E ele tem somente 23 aninhos, eu acho, por aí. Mas, enfim, ele é uma pessoa jovem que ficou mal com essa situação. Então, pra vocês terem um choque de realidade, não levarem esse vírus como somente uma gripezinha, ou como se não fosse nada, sabe? Cada vez o número de infectados aumenta. Cada vez a taxa de mortalidade aumenta. Então, fiquem alerta e permaneçam em casa. Tá bom? Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!